O Samba Onde eu navego e nunca chego ao fim Eu nunca chego ao fim do Samba Meu Samba Meu Samba é feito desse jeito assim Com frigideira, reco, reco e tamborim Não marco passo só no chão Desfilo na avenida Pela contramão Dizem que o Samba acaba quarta-feira Mas a minha escola dura a vida inteira Sua fantasia é real pra mim É tão real, meu Samba Meu Samba A minha poesia é soltar no espaço Escrevo o meu verso fora do seu traço Faço minha rima fora da lei Todos têm certeza, mas eu nunca sei Eu não sei de mais nada Meu Samba Meu Samba Meu Samba é feito desse jeito assim Com frigideira, reco, reco e tamborim Não marco passo só no chão Desfilo na avenida Pela contramão Música Música Legenda Adriana Zanotto Dizem que o samba acaba quarta-feira Mas na minha escola dura a vida inteira E sua fantasia é real, pra mim é tão real Meu samba Meu samba A minha poesia solta no espaço Escrevo meu verso fora do seu traço Faço minha rima fora da lei Todos tem certeza, mas eu nunca sei Eu nunca sei de nada Meu samba Ah, meu samba Meu samba Meu samba é feito desse jeito assim Com frigideira, eco, reco e tamborim Não marco passo só no chão Desfilo na avenida Pela outra mão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Desfilo na avenida Pela outra mão 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 O que é isso?